E eu vi um questionamento de como a Polícia Federal conseguiria administrar as fronteiras brasileiras com o efetivo que tem. Isso, fora o suporte tecnológico, é de certa forma impossível. No Brasil ele faz fronteira com 10 países. E nos questionavam com relação à Copa do Mundo, se a África do Sul conseguia, como nós faríamos. A África do Sul faz fronteira com 3, são realidades diferentes. O tipo de fronteira seca da África do Sul é diferente da fronteira seca do Brasil e por aí. São 11 estados de fronteiras que nós temos. São 571 municípios que nós temos nas fronteiras. São 11 milhões de pessoas que vivem na área de fronteira. A área de fronteira consideramos os 150 quilômetros da linha de fronteira para o interior do país. São 16,8 mil quilômetros de fronteiras, sendo que desses 16,8 mil quilômetros, 9.500 são por vias fluviais. Em 2007, ou melhor, antes disso, e nessas fronteiras, essas fronteiras estão diretamente relacionadas com a incidência criminal no país. Nós vamos ter 33 mil desaparecidos no país. Nós vamos ter 80 mil armas apreendidas por ano no país. 15 mil cargas desaparecidas no país. 400 mil veículos, são dados de 2007, que são furtados no país. E aí, em 2007, verificando-se que, em uma tentativa de diminuir esses índices de ocorrência e diminuir o índice de homicídios no país, se verifica que também os municípios com mais de 50 mil habitantes que estão na área de fronteira sem uma incidência de homicídios maior do que aqueles fora da fronteira. E é isso que nós fomos buscar as razões culturais, porque o Brasil inicia-se na parte litorânea e a urbanização chega a posteriori na fronteira, nós vamos encontrar diversas causas. Mas, naquele momento, em 2007, nós procurávamos a resolução desse problema. Em 2007, através do Fórum Internacional dos Gabinets de Sessão Integrada, nasce a ideia de alguma coisa especializada, uma política especializada de polícia de fronteiras. Em 2008, se faz uma nova reunião em Manaus em que se estabelecem políticas para os Estados, e os Estados vêm ao Governo Federal dizendo de suas necessidades. E o Governo Federal começa a montar uma política de fronteiras que nós vamos chamar e batizá-la de Policiamento Especializado de Fronteiras. Quando se fala em integração, e fizemos questão de dizer que inicia-se essa integração, de fato, com a Força Nacional, nós, através desse programa, nós colocamos todos os Estados em link. Todos os Estados passam a conversar. Esse programa, efetivamente, inicia-se este ano. Já iniciou-se este ano, com a formação de quase 400 alunos de todos os Estados de fronteira brasileiros. E prevê a instalação de 12 bases das que tragam às polícias estaduais também para o enfrentamento a esse tipo de crime. E não somente os órgãos federais. Quando nós falamos da Polícia Federal, nós falamos de um efetivo muito exíguo para a fronteira brasileira. Quando nós falamos da Força Nacional, que a Polícia Federal solicita apoio, nós falamos de 10 mil homens que vêm das polícias estaduais, que ficam na Força Nacional durante um pequeno período de tempo. Mas, quando nós falamos das polícias estaduais e queremos envolvê-las, nós falamos de 610 mil homens que estavam alijados desse processo, que estavam alijados desse processo nos centros urbanos, combatendo aquela violência que é gerada pelo crime que não é contido nas fronteiras.